Imagina um jogo de xadrez que foi criado e moldado por vocês Onde o tabuleiro está a favor das peças brancas Ah, quanta deselengança matam nossas crianças marginalizadas Desde pequenos somos julgados porque nunca somos apenas garotos Caralho, até quando esse medo dos mais novos? Quando eu não entendo essa arrogância, então vou repetir quanta deselegância Mas pode crer, nós seguimos tranquilos jogando um basquete de alto nível Aquele brilho, aquele brilho, enquanto eu escrevo essa mais um grito ficou rico Ele se morde, ele se morde, não gostam de ver nós tirando onda no resort Eru, o ódio é o fruto do medo de vocês Cheque mate Mais uma página da arte da guerra Na guerra de médica eu dou checkmate Enquanto vários MCs fazem a guerra da arte Eu conquisto meu espaço e passo minha parte Essas verdades eu já erradiquei Se juntar todo espião consigo matar o rei Tabuleiro dominado agora é tudo nosso Baste do verso, humilhados, exaltados Conhecido como o mais ágil do setor Em meio a batalha passo o cheque do pastor Me conhecem mas não sabem quem eu sou Não sabem de onde vim, imaginam pra onde vou Hate mais que uma marca de cigarro Me mostre o errado e eu te provo o contrário Não é no pulmão, o efeito é na mente E quando me vêm e falam É o rage Aleluia